Salve, salve rapaziada, aí ó, vou buscar a Mercedes A200 novamente, né, no vídeo anterior aí vocês viram, a gente lacrou ela no filme, e agora vamos montar um som, né, de lei, ó, já feita a desmontagem aqui, pra poder passar a fiação do módulo pra bateria, o porta fusível Max, a caixinha é essa daqui, pessoal, deixa eu me dar um like, tem aqui um super tweeter, corneta, o som tava na XQV5, é isso aí, ó, lembrando, ele é com plug, melhor ainda, então, quer tirar a caixa, quer viajar, não quer ir com a caixa, só desplugar, já tá fora. Vou mostrar o módulo ali no fundo pra vocês, a gente tá fazendo a fiação nova, e passando com o fio positivo, então é isso aí, pessoal, acompanha aí o serviço, que vai ficar top, hein, e essa daqui, vai ficar uma pra rolê, daqui é de um amigo meu, acabou de adquirir aí de carro, e é isso aí, Max. Então é isso aí, pessoal, é um módulo da Corsos, CR703, fez a fiação nova aí, ó, passando fio positivo também, zerado, ó, fiação até lá na frente vai ser colocada, show de bola, então vai acompanhando aí. Olha aí, pessoal, ficou pronta a nova, hein? Ficou da hora, hein, pessoal, só é louco. Corta fusível, ó, colocada aqui, ó. E dentro, certo? Vai, pessoal, se briga. É isso aí, rapaziada. Mercebeu, ela ficou finalizada aí, ó, bonava, hein? Acredita, filho.